Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou trazer um tutorial de como você está fazendo o uniforme do Ituano no PES de 2021, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não estão inscritos no canal, se inscreve no canal, ative sua notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai te ajudando muito, o canal está crescendo, mais conteúdo de pé de 2021 galera Tchau 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 Tchau